E aí pessoal, beleza? Aqui é o Biscoito e galera hoje eu estou trazendo para o canal mais um vídeo E galera, hoje o vídeo aqui está muito top porque eu estou aqui dando dicas para vocês E a minha avaliação de opinião aqui do Skymini Games, que é o novo servidor aqui de Skywars Cara, está sensacional, esse servidor é excelente, cara, na minha opinião agora está sendo o melhor servidor aqui do Brasil, na minha opinião Porque, por exemplo, esse servidor aqui, ele é pirata e tipo, mas tem algumas desvantagens que eu já vou falar no decorrer do vídeo E também a primeira dica é a seguinte, você tem que ruxar rápido para o first Por exemplo, se você souber dar sprint de parkour, você consegue ir para o first mais rápido Mas eu acabei morrendo aqui, mas o servidor está socado de gente, está muita gente mesmo Então, tipo, na minha opinião aqui, para você conseguir uma vaga aí, acho que está com, se eu não me engano, o login deixou 5 mil vagas aí Mas vai passar isso aqui, eu tenho certeza, por causa que atualmente já está com 3.500 players, já tem muita gente Então praticamente o Skymini Games, teoricamente, é o maior servidor do Brasil de minigames Mas, cara, é muito bacana esse servidor aqui Eu não estou desvalorizando o Crafty Lange por causa que é um servidor que me ajudou a crescer meu canal Mas eu estou falando só a verdade nesse vídeo aqui Estou dando a minha opinião aqui, o que eu achei dele Tipo, mano, eu estou adorando esse servidor Porque, por exemplo, esse servidor aqui, ele é um Hypixel pirata, cara É sensacional o que o login fez Tipo, isso para quem não tem condição de comprar um Minecraft original Tipo, foi a melhor saída que teve, assim, na minha opinião E, cara, o melhor servidor do Brasil, na minha opinião Atualmente Mas pode ser que ele lance algum melhor, não sei Então, mas o objetivo é o seguinte Você pegar o Chapel Forty aqui bem rapidão Aqui Tentar pegar os itens aqui Enderfiel Uh, atenção 1, sharp zoom Generation Só precisar, vamos usar umas flechas aqui Vamos comer essa massazinha aqui Caso chegue um cara pelas costas e acabe matando a gente, né Cara, eu odeio isso às vezes Por exemplo, aqui Mas aqui também, galera, está tendo muito, mas muito hack mesmo Mas só aqui Só uma pequena desvantagem aqui Mas, por exemplo É, mas tirando isso, cara, está sensacional o servidor Está muito top mesmo Vamos matar esse cara aqui Já foi um, beleza Vamos pegar essas Enderpeels aqui Afiação 1 também Vamos ver se a gente não pegou nada do cara Interessante Praticamente nada Uma coisa Uh, isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Beleza Hum Ó, tem aquele cara ali, ó Já vamos ver aqui, ó Beleza O cara estava com Regeneration Já foi para o Void, né, meu amigo Beleza Vamos tentar acertar os caras lá do outro lado, lá Beleza Eles estão vindo para cá, então Vamos pegar eles aqui Mas o problema é que também está muito alagado pelo excesso de players, galera Então, na minha opinião, melhor É, os piores dias aqui É, o cara me acertou um combão aqui, cara GG, galera Doutor Biscoito vencedor aí Então, essa é a minha primeira dica É você ser o mais rápido possível e rushar para o First Mas também tem outras estratégias que eu gostaria de mostrar no vídeo E já volto aqui falando para vocês A minha segunda dica é a seguinte Para quem não curte ficar rushando para o First Tipo assim Ah, Biscoito, você é mó noob Você pega os itens mais OP lá E acaba matando todo mundo Cara, tem outra dica que é a mais difícil, na minha opinião Que não compensa tanto Que é a tática de você pegar e ficar rushando para a ilha dos outros Na minha opinião, não compensa Por causa que enquanto você está fazendo isso aqui, ó De vir rápido aqui para a ilha do outro Pode acontecer o seguinte De vir bolinha de neve Arco e flecha Você pode roubar até os itens do cara aqui, ó Morreu Beleza Como se o cara tinha um arco ao menos para deixar para nós Ó Você vai pegar o cara desequipado, cara Não tem graça, assim Então, tipo Na minha opinião, não compensa essa estratégia Você vai ficar indo em cima dos caras Daí, ó Por exemplo ali O First que está a dois blocos de distância de mim aqui Eu vou pegar e vir para o First Eu não vou pegar o First lá Eu, se for Vou só matar os caras que estão aqui Pera aí Aquele cara está com o peitoral que me interessa Beleza Nossa, que combo É só que foi para fora Ai, ai Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Ah, lascou Agora Outra dica também para fugir É isso aqui, ó Você jogar água no chão Enquanto o cara vai estar Lá Lá na água Você vai estar correndo Enquanto isso Na minha opinião Eita, pega Ah, morri Não Ah, não deu Galera, por causa que o FPS está caindo demais aqui Tipo Mas essa é outra tática Você pegar e ficar roteando a perda dos outros Mas como vocês viram aí Não compensa muito Mas tem aquele tipo de cara Que também adora jogar de minerador Cara, não compensa jogar de minerador Entenda isso Porque Por exemplo Enquanto você pode estar minerando Um cara pode chegar com Sharpness 2 na espada Full diamante encantado Enquanto você está lá minerando Cara, então Na minha opinião Não jogue de minerador Por causa que Por exemplo Não vai começar para você Então, beleza Já estamos quase equipados Aqui Três Beleza A galera deve estar se perguntando Por que você está com um balde d'água Se você não faz MLG Cara Por exemplo O balde d'água Você pode Estar quase morrendo Ó Filha da mãe vai tentar Pegar aqui Mas não deu Ah, filho da mãe Ele está tentando Desataxe do Hypixel Mas deu mal Tá, beleza Aqui Aqui já dá para assaltar Aqui Beleza Mas a minha primeira dica é essa Você pegar e sempre está rushando Beleza A outra dica Caso você seja ruim do PVP Para você começar a praticar É a seguinte Pera aí Deixa eu pegar isso aqui Opa Deixa eu só comer isso aqui Que agora o negócio está sério Você tenta pegar um arco Mais ou menos forte Assim Com força 3 Nesse aqui E você faz o seguinte Quando o cara estiver vindo Para cima de você Você joga a flecha nele Primeiro Quer ver Deixa eu ver os itens aqui Que o cara deixou aqui Deixa eu ver Velocidade É bom Ai Você faz isso aqui O cara Ele vai vindo para cima de você Você joga a flecha nele Foi da mãe Pera aí Você joga a flecha Ai caramba Aqui a flecha aqui Dá um dano OP Para caramba galera Você pega e joga a flecha Em cima do cara E ele vai Tomar um knockback E você vai acabar dando Um dano nele Por exemplo aqui O terreno ali Não me ajudou Você tem que fazer isso Em terrenos abertos Por exemplo Dentro de casa De caverna Eu não recomendo fazer isso Eu recomendo você pegar E fazer o ditter click Mas como está na versão 1.8 Tem limite de click Aqui E não ajuda muito não Então tipo Você vai depender Mais de técnica Aqui para você sobreviver Por causa que O Sky Wars É um minigame Que você tem que se pensar Não é que nem Hunger Games É HG Que você tem que pegar E ficar tomando sopa Avaliando É Eu estou treinando HG E galera Caso você viu aí O salve do inscrito Que eu mandei Cara eu fiquei mal feliz Quando ele falou assim Ah você está gravando Eu falei não Eu tive que abrir O gravador para gravar isso Mas caso você queira Um salve assim Você bota aí nos comentários E hashtag salve aí Que eu vou estar fazendo um vídeo E mandando um salve para a galera Então vamos para a nossa Outra partida aqui Galera Eu estou aqui só para dizer Um salve para o LucasGFP Que ele é inscrito aí Tipo Eu peguei Cara eu fiquei até a surpresa Eu estou jogando aqui No Sky Minigames Daí ele pegou E pediu um salve aí Daí tipo Ele falou Eu ia me matar Daí eu falei Sim é para ele Não não cara Tipo Só estava mandando um salve para ele Então é um salve para você LucasGFP É nóis cara E obrigado por estar acompanhando o canal É nóis Mas na minha opinião O servidor do login está 100% Na minha única opinião Ele só precisa Só arrumar esses bugs Assim Não tem bug do Sky Wars aqui Por exemplo Para quem gosta de jogar Aqui na honestidade Que não gosta de ter Algum filha da mãe lá Bugando lá Aí você consegue jogar Bem sossegadinho aqui Beleza Esses mapas longos Assim Aí eu recomendo você Ir para a ilha dos outros Mas tem que tomar o mesmo cuidado Daquela hora Por exemplo Você joga 5 blocos É o tempo do cara te ver E ele pode tacar a bolinha de neve Tipo 3 segundos É o tempo que um arco de flecha Demora para chegar em você Mas também Nossa filha da mãe Não tente pegar Desse jeito que eu fiz Por baixo da ilha Por causa que o cara Pode saltar em cima de você E acabar Espera aí Agora eu morro Knockback Toma Isso aí é hack Cara Ele foi e voltou Tá Deixa eu ver aqui Nada Comer o fileré E também tem uma melhor geografia Aqui de terreno Por exemplo Aqui Eu estou tendo um espaço melhor Para me enruchar Porque eu não vou ter que ficar Fazendo esse tipo de pontezinha Assim Que é demorado Aqui eu posso pegar E simplesmente ir reto Que eu já vou sair lá na ilha Deixa eu ver Esse cara não deixou Nenhuma função de speed aqui Por causa que speed aqui É o que mais ajuda a gente Nesse momento Deixa eu pegar os itens fora Jogue Tente eliminar o máximo De itens possíveis Por causa que Pode ser que você Se salve por causa De uma maçãzinha dourada Que venha lá naquela hora Mas eu estou em terreno Muito aberto Então tipo Ao menos que você seja bom Na MLG Você sobe uma torre E faça MLG Quer ver? Por exemplo Agora Quer ver? Por exemplo Agora O cara está lá Embaixo tentando Me tacar a bolinha de ovo Ovo aí Mas não vai dar certo Ao menos que seja O mito da MLG Ou faça que nem Eu vou fazer agora Que eu não vou arriscar Fazer essa MLG MLG para quem não sabe É pegar o balde d'água E fazer isso aqui É Mas não deu dessa vez Vai descendo assim De boa O cara não me viu lá Eu vou esperar Aquele cara Ah ele está subindo aqui Filho da mãe Eu vou tentar fazer essa MLG Aqui ó Acertei a MLG Isso aqui que você tem que fazer Mas não vai dar aqui Mas vocês já entenderam Ao menos que seja bom Você vai fazer isso aí Tipo passa Porque você vai se dar muito bem Em PVP Todas as paradas aí Descarre minigames aqui Porque se você souber pra dizer isso Cara você é muito mito E tem as táticas de fuga Também galera Que eu vou estar ensinando agora As táticas de fuga É o seguinte Que eu digo Por exemplo Você está acirrado Em um PVP Você está quase morrendo E você não sabe o que fazer Você cara Lascou Eu vou morrer Você tem uma única opção Void Por que Void Biscoito Void Você vai conseguir fazer o seguinte Você sempre Em todo baú Você vai ter um balde Pra fazer MLG Pra quem Vocês acabaram de ver Que é MLG Então A tática de fuga É a seguinte Por exemplo Ali embaixo Você tem que fazer isso Muito rápido mesmo Também tem a tática De sprint de bloco Que é isso aqui Você pegar Fazer isso aqui Beleza Já vou ver o Void Vou tentar fazer isso aí Quando eu estiver Num PVP acirrado Então tipo É Pera aí A tática é a seguinte Você pega O cara Ah caramba Tomei que knockback Na hora que você cai aqui Você faz isso aqui Você joga a água Não Filha da mãe Eu errei Mas tá Não é possível fazer isso Mas é difícil É muito difícil mesmo Mas É muito É possível isso Daí na hora que O cara vai tapar a água Você tenta subir O mais rápido possível E fechar É Se trancar com bloco Aqui embaixo Por exemplo Ainda bem que a água Vai tá aqui Aqui ó Beleza Eu tô aqui embaixo Aqui Uma vez Acho que foi ontem Se não me engano Eu tava jogando Veio flash em câmera lenta Que eu consegui desviar De boa Quando eu peguei Eu tava aqui Eu joguei bloco aqui Fiquei escondido aqui Mas eu fiquei sem picareta E depois Não tive como sair Então carrega a picareta Com você Outra dica aí Então é basicamente Isso aí galera Essas são as minhas dicas Aqui pra você ganhar Aqui no Sky Minigames Aqui Servidor muito bacana Mesmo O IP vai tá aí Na descrição Passem essas dicas Pra seus amigos Pra eles acompanharem O canal Se inscreva também Deixa o seu apoio Do seu joinha Que vai ajudar bastante O meu canal Também com divulgação Peço que vocês compartilhem Com todos os seus amigos Pro canal Que vai ser cada vez mais Mas é isso aí Falou E fui Ah se não gostou Do vídeo ter acabado Fica assim não cara Você não precisa Ficar assim não Olha só o que você pode fazer Pra ajudar o canal Você pega bem Nesse botãozinho aqui De baixo aqui ó Você clica aqui Nesse botão aqui Do gostei Que você vai estar Ajudando na divulgação Se gostou também Você clica no botão Se inscrever aqui Logo depois disso Você clica nessa ferramentezinha Aqui Depois você clica em ver Pra mim Todas as notificações Desse canal E assim você vai estar Sendo notificado De tudo que vai estar Acontecendo no meu canal Mas é isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo E assim você vai estar